Vocês acham que vida de superstar, de superfamosa, de ubermodelo é fácil? Não é fácil não, porque a Gisele Bundchen também passa por alguns dramas na vida dela e ela revelou um deles durante o Conversa com o Bial. Roda a vinheta e vem saber tudo. Gisele, uma das maiores modelos do mundo, né? Se não a maior, hein? Se não a maior, ela tem o título de ubermodel. Teve uma conversa bem franca com o Pedro Bial durante o Conversa com o Bial, que é o programa dele na Globo. Foi uma entrevista que rolou nos Estados Unidos, porque ela não estava no Brasil. Ela estava promovendo, ela estava e está promovendo o livro dela. Como é que chama, Luíde? Aprendizados, minha caminhada para uma vida com mais significado. Exatamente. E aí ela relatou que sofreu de síndrome do pânico durante um período da vida dela. Ela ainda não era tão famosa, tão conhecida, né? Ela não tinha esse espaço todo, essa visibilidade toda na mídia. Mas ela teve um episódio que ela chegou a pensar em se jogar do nono andar. E foi uma situação bem delicada. E foi nesse momento que ela falou, peraí que a situação está mais grave do que eu imagino. Ela sentou com ela mesma e resolveu ressignificar e reavaliar os hábitos que ela estava tendo na vida dela para começar tudo do zero e seguir uma vida melhor, mais natural, mais vibes, natureza, uma coisa assim. Que é o que ela segue até hoje. A gente nunca imagina que esse povo passa por essas situações, né, Luíde? Nunca, ainda mais a Gisele, né? Que a gente sempre vê passarela, capa de revista. A gente fala, pô, ela tem a vida que todo mundo queria ter. A gente acha que a vida dos outros é sem pessoa. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é, não. Todo mundo tem drama, tem problema, sofre com um monte de coisa. Enfim, é complicado e nem Gisele foge desse risco, como ela mesma resolveu falar. E achei muito importante porque quando artistas e renomados, famosos, como é o caso da Gisele, trazem esses assuntos à tona, viram uma forma de alerta. Acho muito importante, Luíde. Parabéns, Gisele. Tomara que venda muito o livro dela. Já tá vendendo, né? Tá, já deve estar entre recorde aí, nas prateleiras. Nos estadores, se não me engano, já tá. Ó, Gisele arrasa. Pois a mão ali é toque de Midas. Já tá virando ouro, já tá vendendo. Enfim, Gisele, toda sorte do mundo pra você nesse novo momento escritora. E você aí, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu... Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tchau.